É, hoje o vídeo vai ser comandado por vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas muito recentemente, há mais ou menos uns dois dias, lá no Instagram e pedi pra vocês me mandarem perguntas sobre bagagens. Todas as dúvidas que vocês têm em relação à bagagem pra viajar de avião. Então me acompanhe nesse vídeo, porque pode ser que a tua pergunta seja respondida ainda hoje. Bora lá! Hello, amiguis! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um especial perguntas e respostas somente sobre a temática de bagagem. Eu fiz uma caixinha no Instagram, lá, há uns dias atrás, e vocês me mandaram perguntas sobre dúvidas com bagagem de mão, bagagem despachada, enfim, medidos, itens permitidos, itens proibidos. Então vamos lá, vamos pra primeira pergunta. Vamos lá, gente! A primeira pergunta é do Vamp Underline Teteus, que perguntou Bru, pra bagagem de mão, quantos quilos precisa ser? Vamos lá, Teteus! Pra bagagem de mão, a nossa queridíssima mala de bordo, a gente precisa levar no máximo 10kg, tá? A mala de mão, lembrando, é aquela mala que tem 55cm de altura, 35cm de largura e 25cm de profundidade, tá? Então a medida máxima dela é essa e o peso máximo é de 10kg, tá? E já adianto vocês, gente, se vocês levarem roupas, conteúdos básicos ali, seus itens de necessaire, é muito difícil que ultrapasse os 10kg, tá? Pouquíssimas pessoas me enviaram mensagem até hoje falando, Bru, minha mala realmente deu 10kg. A minha eu entupo até o talo de coisa, tipo, o máximo que eu posso colocar, e a oportunidade que eu tive que despachar ela, de despachar ela gratuitamente, a mala deu 7kg, gente. Na verdade foi arredondado, porque deu 6 e alguma coisa. Então assim, no máximo 10kg pra nossa mala de mão. A Aninha Underline PVD perguntou, Bru, posso levar maquiagem na mala de mão? Pode, gente, com certeza, vocês só precisam ficar atentos a algumas regrinhas de líquidos na mala de mão, tá? Tanto de mala nacional, quanto de mala internacional. Pra viajar aqui dentro do Brasil, a gente pode levar de líquidos dentro da mala de mão até 2 litros, tá? 2 litros, gente, é a soma de qualquer líquido, creme, pasta ou gel. Isso inclui maquiagem, né, como no caso da base, demaquilante em spray, creme corporal, ou um serum, gel de cabelo, até uma Nutella, tá, gente? Então qualquer líquido, pasta ou creme não pode ultrapassar até 2 litros na soma total, e cada embalagem tem que ter no máximo 500ml. Já para mala de mão internacional, o máximo permitido é 100ml, tá? Não pode ultrapassar. Por isso que eu sempre recomendo pra vocês que durante as viagens internacionais, vocês comprem de fato uma mala despachada, porque na mala despachada a gente praticamente não tem nenhuma restrição. Mas tem um vídeo completinho, gente, que eu vou deixar aqui no card, é só vocês apertarem no izinho aqui do canto do vídeo, quem estiver assistindo pelo computador. Pelo celular é só apertar em configurações, mais de Bruna Benaz, e aí vocês acessam os vídeos do card, tá? Eu sempre deixo em todos os vídeos 5 cards interativos pra vocês conseguirem assistir demais vídeos aqui do canal. Então eu vou deixar um vídeo que eu falei especificamente sobre maquiagem, mas qualquer coisa você pode entrar aqui no meu canal e pesquisar sobre maquiagem ali na lupa, né, ou maquiagem Benaz no YouTube, que vocês já vão conseguir encontrar esse vídeo. E aí eu mostro todos os meus itens que eu levo pra vocês verem com mais detalhes sobre isso. Inclusive, gente, isso aqui já vai ao lado da pergunta, eu até vou deixar as duas caixinhas aqui do lado, da Isabela Ferraro, que perguntou, pode levar shampoo, perfume, desodorante, aerosol na bagagem de mão e body splash na bagagem despachada? Então a mesma coisa que eu respondi na pergunta anterior, gente, vocês podem levar em ambas as bagagens. Só que pra mala de mão a gente tem uma restrição maior quanto a quantidade de líquidos pra cada embalagem. Então a embalagem não pode ultrapassar 500ml e tem que ser até 2 litros na soma total. Já a mala de mão internacional, no máximo 100ml, o que é bem difícil, inclusive, pra perfume. Na mala despachada a gente já não tem restrição quanto a isso. Basta você respeitar o peso máximo da mala, geralmente é 23kg pra quase todos os voos. Dependendo da tarifa ou do país que você esteja viajando, você pode levar 32kg, tá? Mas no geral é 23kg. E no caso de aerosol, gente, você pode levar até 4 frascos de no máximo 300ml cada. Não pode ultrapassar 300ml, não pode ultrapassar 4 frascos. Isso pra regra de mala de mão, tá? Acesse também esse vídeo aqui no card, gente, e na descrição em que eu falei especificamente sobre aerosóis nas malas, beleza? E encaixando com essa pergunta, gente, vou colocar a pergunta da Gabi. Ela enviou duas perguntas também. Bru, irei viajar só com a minha mãe, mas a gente só quer levar um artigo pessoal. Posso levar os produtos dela na minha mochila ou cada um tem que levar a sua? Tô em dúvida por causa de líquidos. Gabi, todo pagante de passagem aérea tem direito a levar mala de mão e artigo pessoal, tá? A mala de mão é o que eu comentei com vocês na primeira pergunta. E o artigo pessoal, geralmente, ele é uma bolsa quadrada, uma bolsa de academia, uma mochila, melhor ainda, tá? Então, tudo que vale pra mala de mão vale pro artigo pessoal quanto a itens permitidos e proibidos, tá? Então, assim, a mala de mão, gente, na mala de mão existe a mala de bordo, que é a maior de todas, de 10kg, e o artigo pessoal. Então, os 2 litros valem pra ambas juntas, tá? Então, 2 litros você pode levar na sua mão, independente se tá na mala de bordo ou no seu artigo pessoal, que pode ser uma mochila. Então, a regra vale pras duas. Se você, Gabi, tá viajando você e tua mãe, ambas têm direito a um artigo pessoal e uma mala de bordo cada. Então, cada uma pode levar até 2 litros. Se somar vocês duas, são 4 litros, tá? Então, é por pessoa. Artigo pessoal, mais mala de bordo pra voos nacionais. Voos internacionais depende da companhia aérea. E aí, cada uma tem direito a levar 2 litros em cada mala, beleza? A Liliane Nunes perguntou Quanto tempo, mais ou menos, demora pra pegar a bagagem despachada quando chego em São Paulo pela Latam? É, Li, geralmente, assim, o máximo que você vai levar de tempo pra desembarcar de uma aeronave é entre 10 a 15 minutos, tá? Depende de qual assento você tá ali da companhia aérea. E aí, até você sair ali do corredor e chegar na parte da restituição de bagagem, principalmente os aeroportos de São Paulo, que são bem grandes, né? Pode ser que você leve mais uns 10 minutinhos até chegar lá. Às vezes, quando você chega lá, a mala já tá passando na esteira, tá? Pode ser que os funcionários sejam bem ágeis ali. Porque, geralmente, quando a gente desembarca na pista ali, já vem todos aqueles carrinhos, aqueles caminhãozinhos, a gente vê, né? Com esteirinha e tal, pra conseguir levar as nossas bagagens até dentro do aeroporto, né? Até a parte de desembarque ali. E, em alguns casos, você chega ali e ainda tem que esperar mais um pouquinho, tá? Mas, geralmente, é bem rápido. Dá tempo de você desembarcar e chegar ali e já tá ocorrendo a tua restituição, tá? Mas, vamos calcular aí, assim, até a aeronave chegar e até você chegar lá, pode ser que leve uns 25, 30 minutos no total, tá? Contando com o momento em que a aeronave desembarca, que ainda tem que esperar todos os passageiros. Aí, você vai passar por toda aquela sala de embarque, né? Pra daí chegar na restituição. Então, mais ou menos esse tempo. A Paulinha, eu acho que é isso, perguntou. Bru, como faz pra pesar a mala e não correr o risco de chegar lá e ter que deixar de levar algo? Gente, vocês conseguem pesar em casa, vocês conseguem pesar numa farmácia. Às vezes, até dentro do aeroporto tem como fazer isso. Existem também, gente, alguns medidores que vocês podem comprar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês pesarem em casa. O item não é muito caro. Você coloca na mala e puxa, assim, dá pra vocês utilizarem. Mas eu já adianto pra vocês duas informações. A primeira que eu já dei no início do vídeo, que, de verdade, eu acho bem difícil passar dos 10 quilos. Você teria que estar levando, tipo, coisas muito pesadas mesmo, que não sejam o básico que a gente leva, que é roupa, itens de higiene, tá? Pra conseguir passar dos 10 quilos. Eu mesma nunca consegui passar dos 10 quilos levando minha mala de mão. E olha que eu já viajei muito só com mala de mão. E a segunda questão, gente, é que a companhia aérea não implica tanto com isso, sabe? Existe ali uma certa restrição, claro, tanto que eles colocam, né, que a regra das medidas é 55 por 35 por 25 e o peso máximo é 10 quilos. Mas eles não implicam tanto com isso, sabe? Eles não visam tanto isso. Eles estão mais preocupados em ver se você não tem nada perigoso ali dentro do que ultrapassar o próprio peso, tá? É mais uma questão de segurança da aeronave que todos os passageiros estejam de acordo aí com o peso e com as medidas, tá? Principalmente as medidas, porque senão você não vai conseguir colocar ali nos compartimentos. Mas eles não implicam tanto com isso. Então, assim, se fosse pra eu fazer uma tabela, gente, de preocupação com bagagem de mão, o que eu faria pra vocês? Primeiro lugar, se preocupem com itens proibidos e permitidos, porque se de repente você tiver com um item proibido, você vai ser confiscado e eles vão retirar de você, tá? Em segundo lugar, se preocupe com as medidas, porque senão pode ser que eles te barrem e façam você despachar essa mala ou se de repente passar, você não vai conseguir colocar nos compartimentos acima ali dos assentos, porque não vai caber. E em terceiro lugar, se preocupem com o peso, tá, gente? É bem mais difícil eles implicarem com isso. O ideal é que você esteja dentro das medidas, mas já adianto pra vocês que não é assim um motivo que eles vão ficar em cima de você olhando assim e prestando atenção, tá? O peso não é tão, tão, tão relevante assim como as outras duas regras de itens permitidos e proibidos e também as medidas. Aline Alter ou Alter perguntou Bru, se caso eu colocar meu notebook dentro da mala de mão, quando passar no raio-x eu tenho que retirar? Sim, tem que retirar, tá, gente? É uma das regras aí das companhias aéreas e da própria fiscalização do aeroporto. Então, quando você estiver passando pelo raio-x, o notebook especificamente tem que passar sozinho na esteira, tá? Ele não pode passar dentro da tua mala. Então, se vocês já estiverem ali na fila do raio-x e veem que tem bastante gente ou você tá meio atrasado, já vai tirando ele da mala pra você não ter que perder esse tempo ali na hora de passar porque os funcionários, eles querem que a galera passe bem rápido. A Evely perguntou Criança de 12 anos tem direito à mala de mão e item, pessoal? Tem direito sim, Evely. Por quê? Porque todo pagante de passagem aérea tem direito a levar. As crianças que não pagam passagem aérea são os menores de 23 meses, né? Os bebês. Então, eles não têm direito nem à mala, nem a assento. Agora, maiores de 2 anos, praticamente, né? Já pagam passagem e, portanto, tem direito tanto a um assento quanto a bagagens, tá? Se você quer entender um pouquinho mais sobre essas regras pra crianças, vou deixar esse vídeo aqui no card também pra vocês assistirem, tá? Só apertar no izinho aqui ou vou lá na descrição que o vídeo vai estar lá também pras regras de bagagens para crianças. Ah, eu medi e colocou Bru, vou viajar com uma mala de bordo e uma mochila e gostaria de saber as medidas da mochila. Olha lá, gente. Lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo que a mochila, ela age como artigo pessoal? Então, o artigo pessoal, ele não pode ultrapassar 45 centímetros de altura, 35 de largura e 20 de profundidade, tá? Essa é a medida máxima. Então, se você for levar uma mochila, não pode ultrapassar essas dimensões. A Nanda perguntou a frasqueira conta como item pessoal ou posso levar frasqueira mais bagagem de mão e mochila? Conta sim, tá, Nanda? A frasqueira, ela é um artigo pessoal, sim. É quase que nem uma mochila. Inclusive, tem vários kits da Gladiador, né? Acho que vocês já conhecem a Gladiador aqui no canal que é super parceiraça minha. Eles vendem vários kits aí que comportam a frasqueira mais a mala de mão. Vou até mostrar a minha pra vocês verem. Essa aqui é a minha, ó, gente. Ela é grandinha, tá? Então, ela age como artigo pessoal, sim. Se vocês quiserem comprar os itenzinhos da Gladiador, gente, eu vou deixar aqui na descrição, na verdade, na descrição de todos os meus vídeos, tá o link da loja. E aí, em qualquer produto do site, vocês podem aplicar o meu cupom de desconto BRUBENASI5. E aí, vocês vão adquirir um descontinho aí pra levar as malícias de vocês pra casa, tá? Material rígido e de extrema qualidade. Eu utilizo a Gladiador há anos. Eu vou até deixar ela aqui, ó, de fundinho pra vocês poderem ver, tá? Então, podem confiar que a durabilidade da marca é excelente. Vamos lá, gente. Vou responder mais duas perguntas pra gente finalizar o vídeo. A Ana Júlia perguntou Mala de bordo é suficiente pra quatro dias? Qual tipo de mala usa em uma viagem de quatro dias? Ana, é suficiente sim, tá? A mala de bordo é uma mala menorzinha, né, gente? Então, consequentemente, vão caber menos coisas. Então, tudo depende da quantidade de itens que você quer levar. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal ensinando vocês a como arrumar a mala de mão. Inclusive, me desafiaram há um ano e meio atrás, mais ou menos, a montar uma mala de mão pra uma viagem de 15 dias. Então, eu também vou deixar esse vídeo aqui no card e na descrição pra vocês assistirem. Porque se por acaso vocês forem passar até 15 dias viajando, então eu vou deixar esse vídeo como recomendação porque realmente foi um desafio, mas dá, tá? Claro que você vai utilizar várias estratégias aí de reutilizar peças, né, colocar peças mais neutras, tipo branco, bege, cinza, preto, assim, pra que você consiga não ficar tão marcado e poder utilizar as peças mais vezes, tá? Mas dá sim. Eu só levaria a mala despachada pra mais ou menos uma viagem de uma semana, porque daí vai bastante coisa mesmo. ou viagem internacional, que deles são bem cri-cri com mala de mão, então a despachada acaba quebrando um galho. A Ju M. Oliveira perguntou, é comum as bagagens danificarem o que fazer? Ju, isso pode acontecer, tá? Graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas realmente pode acontecer porque de fato as companhias aéreas, elas não têm muito cuidado assim com as malas, né? Eu acho que até estão começando a prestar mais atenção nisso. Mas se de repente a tua mala vier danificada, o ideal, gente, é vocês já saírem ali da sala de embarque de vocês, irem até o alcão de atendimento da companhia aérea, tá? No próprio dia, vocês vão preencher um documento que se chama RIB, R-I-B, é um relatório de irregularidade de bagagem, tá? Você tem até sete dias depois da viagem pra conseguir preencher esse documento, e ali você vai especificar como era a tua mala, o que continha ali dentro, esse documento serve tanto pra mala extraviada quanto pra mala danificada, tá? Então se de repente a tua mala foi perdida, você pode preencher esse documento e a companhia aérea tem até uma semana pra achar a tua bagagem. Inclusive, gente, pra vocês preencherem o RIB, vocês precisam apresentar o comprovante de bagagem, tá? De despacho de bagagem, que eles sempre dão pra vocês no momento em que você despacha, então guarda, que geralmente é um adesivinho pequenininho assim. No caso de malas danificadas, gente, você pode exigir indenização ou conserto de mala, tá? No caso de fecho quebrado, tecido rasgado, rodinhas quebradas, então nesse caso vocês devem ir até o balcão de atendimento e pedir pro funcionário preencher ali o documento pra vocês, tá, gente? Aí vocês vão assinar e tudo pra ficar de olho aí caso a bagagem de vocês seja danificada ou também extraviada. Bom, gente, mas mais é isso, não vou me alongar aqui porque senão a gente vai chegar a mais de 15 minutos de vídeo, tá? Lembrando que essa caixinha de perguntas eu abro recorrentemente lá no Instagram, então se você ainda não me segue, aproveita pra me seguir lá, arroba brubenase, tá? Se você é novo aqui no canal, também já aproveita pra se inscrever, já chega dando seu super like porque ajuda muito aqui no vídeo. E não se preocupem, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixem aqui nos comentários e peçam pra eu abrir mais caixinha de perguntas a respeito do tema que mais causa dúvida em vocês, que aí eu vou abrir lá pelo Instagram e me responsabilizo de responder pra vocês aqui num vídeo no YouTube, certo? No mais é isso, espero que você tenha gostado, desejo uma excelente viagem pra quem estiver viajando nessa semana e a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Um beijo muito grande e até a próxima. Tchau! Tchau!